Música Imagens captadas por um funcionário de Itaipu e divulgadas no jornal eletrônico da empresa mostram como estão as obras da trincheira no cruzamento da BR-277 com a avenida Paraná. A vista aérea foi fotografada em voo de paratrike. A parte da rodovia já foi concluída e liberada para os motoristas. O tráfego pela avenida Paraná deve ser liberado no mês que vem. A construção do viaduto começou há mais de dois anos. Durante esse período houve protestos por causa do atraso e também da paralisação das obras. Para conseguir entregar a obra dentro do prazo, os trabalhos estão sendo feitos também aos domingos. Quase 500 carros que foram apreendidos e estão no depósito do Fostrans podem ir a leilão se os proprietários não quitarem os débitos para a liberação dos veículos. A lista com o nome dos proprietários, placa, número do chassi e também o ano dos veículos que estão nessa situação foi publicada no Diário Oficial do Município. O prazo para pagar o IPVA, as despesas com diárias, reboque e multas e também outras pendências é de até 30 dias a contar da data da publicação. Os donos desses carros também foram notificados por correspondência. A Defensoria Pública poderá ter sede própria aqui em Foz. Vem aí mais um Giro de Notícias pela Cidade. Foi lançada na manhã de segunda-feira a pedra fundamental da nova sede da Defensoria Pública do Estado em Foz do Iguaçu. Além da prefeita em exercício Ivone Barofaldi, também participaram da cerimônia a Defensora-Geral Josiane Frutti e a deputada estadual Cláudia Pereira. A estrutura será construída entre a BR-277 e a Avenida José Maria de Brito. A área possui aproximadamente 5 mil metros quadrados. A Defensoria Pública oferece assistência jurídica de graça aos moradores da cidade. O governo do Paraná deve lançar ainda este ano aqui em Foz o programa de teste rápido do HIV. O projeto ainda precisa ser analisado e os técnicos vão fazer pesquisas sobre o funcionamento. A previsão é de que o programa seja colocado em prática a partir do mês de setembro. O atendimento deve começar em Foz do Iguaçu, por ser uma região de fronteira e depois será levado para outras cidades do Estado. A Diretoria de Serviços Urbanos e o Centro de Controle de Zoonoses vão fazer um mutirão de limpeza no Jardim Colombele e no Lagoa Dourada. O objetivo da ação é combater focos do mosquito da dengue e orientar a população sobre a importância de manter o seu terreno limpo. Se não chover, a ação será realizada nesta quinta e sexta-feira. Agora a notícia para quem gosta de fast foods. Em outubro, uma grande rede americana vai se instalar aqui em Foz. Onde vai ser, Patrícia de Castro? A partir de outubro, o Shopping JL Cataratas vai contar com um novo empreendimento na praça de alimentação, a franquia Burger King. A empresa será instalada no dia 31 de outubro, data de comemoração de oito anos do Shopping. Para mais informações, você pode acessar o site do Shopping. E amanhã tem jogo do Foz Futebol Sub-19. É isso mesmo, Karen Klauck. Os meninos do Foz Futebol Clube terão mais um desafio nesta quarta-feira, dia 8. O time do técnico Ivan Carlos recebe o Toledo e busca a liderança no segundo turno da competição. A partida acontece às 15 horas e a entrada é gratuita para o torcedor do azulão. Josney Obrigado, Karen. E nós nos encontramos novamente amanhã, a partir das 6 horas da tarde, ao vivo aqui pela Foz TV. Não esqueça das nossas reprises, às 11 da noite, às 8 da manhã e à 1 hora da tarde. Obrigado pela companhia e tenha uma excelente quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho